Sou o sacerdote Mateus e hoje eu vim falar sobre o Exu dos Rios a pedido de um grande amigo e seguidor. É importante lembrarmos que o meu principal intuito com esses vídeos é falar um pouquinho das características gerais de Exu e Pombogira. Mas a gente também deve lembrar que cada espírito traz consigo a sua característica, a sua forma de atuação e seus gostos. E os seus devotos têm por obrigação conhecer a fundamentação de seus ancestrais. O Exu dos Rios, como seu próprio nome já fala, é o Exu que está ligado aos rios. Ele está ligado também às margens à volta do rio. O Exu dos Rios nos traz uma grande lição, que ele nos ensina que a gente deve sempre estar em constante evolução, assim como a água do rio, porque a água do rio nunca se repete. Você, às vezes, está olhando uma água ali, daqui a dois minutos essa água já não está mais ali, porque ela está descendo rio abaixo. Então ele nos ensina que a constante evolução é muito importante e que a gente não deve nunca perder o nosso foco. E a gente deve fazer como a água do rio faz, que é contornar as pedras, contornar os obstáculos. A água do rio não bate de frente com as pedras. Ou ela passa pelos lados, ou ela passa por cima das pedras. Então esse Exu nos traz essa grande lição. Ele está ligado também a pessoas que muitas das vezes tiram o seu alimento, tiram a sua renda do rio. Pessoas que vivem da pesca, ou que muitas das vezes vivem de retirar areia de rio para vender. Às vezes garimpar o rio ou coisas do tipo. Ele também está relacionado à caça, ou está relacionado às margens do rio. E a gente tem que entender que é uma coisa lógica, em que todos os animais vão beber água no rio. Então muitas das vezes os caçadores se escondem ali em árvores, em arbustos próximos ao rio, para que quando o animal vá beber a sua água, ele consiga caçar ele. Então ele está relacionado a todo esse lance do rio, as riquezas que existem no rio, e também auxilia as pessoas que retiram a riqueza do rio. É um ótimo eixo para a transformação, para a renovação. Então quando a gente precisa de uma renovação na nossa vida, uma renovação nos nossos caminhos, a gente precisa de novas águas, a gente precisa se renovar, porque todos nós vivemos uma constante evolução, até mesmo em cima da água. Porque a gente bebe a água, coloca a água para fora e bebe a água de novo, com o intuito de purificar o nosso corpo. Então esse Exu nos auxilia em trabalhos relacionados à purificação e até mesmo renovações. Bom, espero ter esclarecido um pouquinho sobre esse grande Exu. Caso vocês tenham alguma dúvida, não tenham entendido algo e queiram enviar alguma mensagem, ou até mesmo sugestionar um tema de vídeo ou marcar uma consulta oráculo, é só chamar no direct. Mojubá a todos!